Bom, a gente começa o terceiro bloco, eu quero mandar um abraço para Jackson, lá no conjunto do Horto Municipal. Abraço para o Jackson, que é torcedor inclusive do Goitacais. Mandar um abraço para seu Gedil Carvalho, empresário, que torce pelo americano, futebol clube, ex-conselheiro, foi radialista há muitos anos, na década de 50, gente da melhor qualidade. Abraço para o Gedil Carvalho. E a gente começa realmente esse terceiro bloco mostrando o nosso amigo radialista, o Cacau Borges, em BH, passou vários dias agora em BH, ali, junto ali à sede do Cruzeiro, não é verdade? Eu perguntei para o Cacau, Cacau sempre um cara extraordinário, se ele estaria sendo cogitado para ser preparador físico da Raposa e tal. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, olha, recebi uma proposta, mas não me interessei porque não quero trabalhar em clube da Série B, clube de segunda divisão. Brincadeira, né? Olha só, no fim de semana será inaugurada aqui em Campos a Super Arena de Fira Gosto. Prestem bem atenção, acho isso muito bacana, realmente, nas comunidades. CT do Moreno vai ter a presença de Feras do Futebol, vai ser neste sábado, vai ser neste sábado, prestem bem atenção, vocês estão vendo imagens aí, fotos, não é verdade? E a partir das nove horas da manhã. São várias categorias, tanto infantil, vai ter o futebol, vai ter a categoria máster e feras do futebol, do futebol, campeões mundiais, pelo amor de Deus. Vamos ver aí, tem o nome deles aí, vamos ver no TP. Ah, o Felipe, na verdade, que pode estar com a gente aqui no, que deve estar com a gente aqui no programa, inclusive, né? Também, essa dupla campeã mundial, Felipe Nascimento e Renanzinho. E no dia seguinte, vai ficar por aí não, no dia seguinte, domingo, vai haver um torneio de Beat Saucer. Você que gosta dessas modalidades, não pode perder. Vocês receberam aí as imagens, as fotos deste evento que vai acontecer lá na comunidade, lá de Tiragosto. E essa arena, muito bacana mesmo, enorme, que foi construída e vai ser inaugurada com a presença desses astros, né? Do futebol, tá bom? Bom, a gente quer, inclusive, aproveitar a oportunidade aqui para... A torcida do Goitacás fica interagindo com a gente, inclusive, pelo WhatsApp, pela página no Facebook, querendo saber como é que estão os entendimentos. Afinal de contas, foi ou não foi firmado, assinado o contrato com o Grupo G7, né? Do Gilberto Melo e do Bebeto. O presidente D'Artagnan, numa entrevista que deu aqui no estúdio, na Terceira Via TV, ele disse que o contrato estava assinado, mas que ia ser oficializado no Hotel Ramada com a presença de todas, de conselheiros, da imprensa e tudo mais. Depois não falou mais nada. Eu estive com um conselheiro do clube, que é o Serginho Armando. Ele disse, não, tá tudo certo, foi assinado, não é isso mesmo? E de modo que vamos aguardar aí a palavra. Ainda falta, o campeonato deve começar em maio, o campeonato da Série B1, há tempo suficiente. Disseram que o gramado tá bom, o gramado do Arizão, não estive lá por esses dias, não posso garantir. Mas que eles iam mexer, inclusive, na fachada do estádio Ari de Oliveira e Sousa. Ia ser a arena do Goita, não é? Não sei ainda em que pé estão os entendimentos, não é verdade? Vamos aguardar um pronunciamento. Também o presidente do campus, o Márcio Reinaldo, tem um projeto sensacional. Eu conheço o projeto. Vou mostrar aqui pra vocês, talvez essa semana ainda, no início da próxima semana, toda a estrutura que vai ser montada do roxinho, vai ser um estádio, vai ter o seu estádio, a sua arena, o CT, não é? E nós vamos mostrar aqui. Por enquanto, só o americano está em atividade. Lembrando que amanhã tem americano em Macaé, lá em Cardoso Moreira, 15 horas. Eu sei que o sol não perdoa, mas a torcida deve, tem que prestigiar. Tem a bancada coberta agora lá, tranquilo. Gente, eu vou ficando por aqui, o Esporte Total fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações do mundo do esporte. Um abraço a todos, tchau. Um abraço a todos, tchau. Um abraço a todos, tchau. Tchau. Tchau.